Oi gente, é Lia, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o livro A Ilha, que acho que eu li em maio, mas eu apaguei a gravação que eu tinha feito, então nem sabia que eu tinha esquecido de gravar o vídeo. Mas enfim, vamos lá. Esse livro foi o último livro escrito pelo Aldous Huxley, e pra mim foi o primeiro livro que eu li do autor. E eu achei uma experiência muito louca. Ele não fala sobre o mundo inteiro sendo uma utopia, ele vai falar sobre uma ilha específica, uma cidade bem escondida, onde o Will Farnaby, um jornalista, acaba indo pra lá meio que como um espião. O chefe dele, do Will Farnaby, além de ser dono do jornal, ele é dono de várias outras empresas que está preocupado com a exploração petrolífera desta cidade, que eu esqueci o nome, mas eu vou achar o nome dessa cidade. O chefe dele manda ele pra lá pra ele sondar as coisas que acontecem, mandar um recado pro imperador, pro chefe dessa comunidade, que na verdade é uma mulher com filho dela. Então, o empresário, esse grande empresário, o chefe do Will Farnaby, pede pra ele fazer isso, fazer meio que essa negociação, e sondar como que está sendo a exploração petrolífera, se vai rolar, se não vai, como eles estão lidando com isso. Porque é uma ilhazinha, e do lado tem um governador já, um presidente de outro país, mas é um país vizinho. Esse país vizinho é cercado de modernidade. Modernidade que eu digo pra aquela região. Que assim, motos potentes, carros possantes, ar-condicionado, coisas assim do tipo. O que acontece aí é que o Will Farnaby acaba sofrendo um acidente pra chegar nessa ilha, e ele é acolhido pelos habitantes da comunidade. É uma comunidade meio budista, socialista, que tem, assim, o Aldous Huxley pensou em tudo. Pensou em saneamento básico, pensou em educação, segurança pública, religião, ele pensou em tudo. É um povo socialista, budista, mas eles têm noção do que acontece à sua volta. Então eles sabem que tem outras tecnologias disponíveis no mundo, que eles poderiam usar para ser mais confortáveis, digamos assim, onde eles vivem. Mas eles veem que não precisam, e que esse tipo de comodidade traz um pouco até de... mal pra sociedade, né? Nessa ilha a gente não tem muito luxo, mas ao mesmo tempo não tem fome, não tem guerra, não tem doença, não tem epidemia, não tem super crescimento da população. Eles são super esclarecidos. Inclusive com essa relação sexual, eles são bem esclarecidos. As crianças são muito bem instruídas desde o começo. Tem uma coisa que eu achei muito louca, que é um tipo de adoção comunitária. Por exemplo, se eu tenho uma filha e ela não se dá bem comigo, ou ela não gosta de mim, ou a mãe bate na criança, essa criança pode escolher outros pais na comunidade. E não precisa ser um pai adotivo. Ela pode ter vários pais e dormir na casa de todo mundo, assim, de vários pais. Eles também, é claro, que incentivam a relação dos pais biológicos. Mas, se a criança não dá certo com os pais biológicos, ela pode procurar outros pais adotivos que dêem certo na criação dela, que vai melhorar o desenvolvimento e a educação dessa criança. Isso eu achei muito louco, é bem legal, assim, um tópico também, né? Porque cuidar do filho dos outros, assim, é uma coisa muito louca. Mas considerar que todo mundo tem vários filhos aí, acho que tudo bem. Enfim. Tem várias ideias, assim, que, claro, são utopia, mas que no mundo perfeito funcionaria, obviamente. Esse livro, então, vai contar mais sobre essa sociedade igualitária e utópica, mas que o Will Farnaby vai se encantando do que em como as cidades em volta estão tentando se apropriar dela. Porque, como eu disse, ela tem um grande potencial petrolífero a ser explorado. Tanto é que o jovem, né, o chefe jovem ali dessa tribo, comunidade, ele tá super encantado com coisas que ele ganha do governador da cidade vizinha, com o chefe da cidade vizinha. O chefe dessa comunidade, que é um menino jovem e tal, e que conhece as modernidades, ele fica encantado quando ele pega um catálogo do free shop e fica olhando as coisas que tem no mundo lá fora e que ele não tem na cidade dele. É todo influenciado pelo chefe da cidade vizinha que quer explorar essa ilha. Quando tá na outra cidade, ele anda de moto, ele anda de carro, ele tem à disposição várias coisas modernas que na cidade dele mesmo ele não tem. Então, é estranho, assim, como o chefe de lá começa a influenciar o chefe daqui, se aproveitando que é um menino jovem. E é claro que ele quer coisas novas e comodidade pra vida dele. A gente não vê se a cidade é tomada ou não, a gente só tem uma ideia. Mas o Will Farnaby, que tava ali pra convencer a toda negociação rolar, acabou se encantando pela cidade, acaba esquecendo meio que o que era pra ele fazer. E aí acaba criando alguns conflitos, mas isso é muito rápido. A gente mais conhece a sociedade, como eu disse, do que essa negociação de petróleo e das cidades vizinhas. Eu acho que é um livro que vale muito a pena a gente ler. Ele tem várias ideias, assim, super sonhadoras, eu diria. Então, é bem interessante. E acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no meu canal, dê um curtir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.